Música Servidores da Superintendência de Informática do Tribunal de Contas dos Municípios participaram do terceiro seminário sobre análise de dados na administração pública. O seminário aconteceu em transmissão ao vivo pela internet e foi organizado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência e Escola Nacional de Administração. O objetivo foi discutir inovações em governo digital. Nós temos visto os esforços para a adoção de tecnologia de realidade aumentada, inteligência artificial, tudo isso para ser aplicado para a melhoria da aplicação dos gastos públicos. E hoje a Superintendência de Informática tem dois esforços semelhantes, tem buscado acompanhar melhor a execução de obras públicas, tanto da parte de licitações e contratos, como também do acompanhamento da obra mesmo em si, do andamento da obra. E isso nós estamos buscando ali no seminário, alinhar os conhecimentos para que a gente possa também trazer soluções inovadoras para a administração pública municipal através do controle externo. Música 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 Tchau, tchau.